Oi galerinha, tudo bem? Como vocês? Então, eu sou a Júlia E essa aqui é a minha das duas Eu sou a Laura, essa daqui é a Larissa Ela é muito fofinha para mim Mas ela é meio atentada Dá com a pedra até no celular E também toque aí no sininho E vem para o nosso próximo vídeo Gente Então, não esqueça de Dar o like, inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E também não esqueça de De curtir muito O nosso TikTok e o nosso Instagram Então, volta lá Então, a gente já volta Gente, voltamos Então, galera Eu esqueci que a gente Que a gente vai fazer hoje Nesse YouTube aqui Hoje, a gente vai gravar A rotininha da Larissa Taca aí o sininho e curte esse vídeo Verdade E a Larissa Que tá assistindo o desenho dela É Peppa Pig, gente Peppa Pig A Peppa Pig Ela quase me matou É verdade E ela ama Peppa Pig E eu odeio Eu odeio Verdade Eu odeio também Eu gostava Sabe, mas não gosto mais Desde que ele assim Eu ia ver Tô velho, tô velho Depois eu sonhei que a Peppa Era maldosa Verdade Ela tem quantos anos de leite? Nós dois temos oito E ela tem quantos? Três Três, é Três, é Três, é Três, criança Eu sonhei que a Peppa Matou os pais dela Verdade E você, Zúlia E você? Ok Vamos assim Você não gosta mais da Peppa, não? Eu não odeio Eu odeio Eu odeio Gente, também Eu vou pôr aqui, quer ver? Pra saber que também é melhor Espera, mulher Espera aí Sai daí, não Pega essa galinha aqui, gente Olha essa galinha Olha essa galinha aqui Pronto, galera Olha, vou balançar Olha Lá de cor Lá de coração Lá de coração Lá de coração Você tem que ver o telefone de sua avó? Aquele ouro Esse daí é o meu Mas eu Esse daí eu tô muito bem agora Vai cair Não, não Esse eu vou debaixar em pé Tchau, gente Fica com Deus Nossa Esse aí Gente, eu vou dar uma pergunta Eu vou botar na cabeça essa aqui vai ser bacana a ela é ela mais grande nossa bebê eu acho que eu vou realizar esse vídeo no próximo vídeo a gente faz com ela porque eu tô muito muito sono sério quase muito sono então na próxima na próxima a gente faz sabe a rotina dela porque daqui a pouco a gente vai almoçar também minha vó vai atrapalhar o nosso vídeo então daqui a então depois a gente grava o nosso vídeo então espero que você tenha gostado e não esquecer de deixar o like inscrever no canal ativar o sininho e também deixar o like no tiktok e no nosso vídeo tem de quadrante então vai lá